O Esporte Pernambuco está de volta com uma boa notícia. Amanhã tem futebol ao vivo aqui na Globo, Belo Jardim e Náutico, logo depois da novela Fina Estampa. O Náutico trabalhou hoje cedo e Rodrigo Raposo conta todas as novidades pra gente. Os jogadores do Náutico participaram de um treino com bola aqui no CT Wilson Campos. Foi a última movimentação antes da partida de amanhã à noite contra o Belo Jardim. O técnico Valdemar Lemos ainda não vai contar com o atacante Rodrigo Tiuí, que aguarda a regularização, mas o treinador ganhou duas opções para formar a equipe. O lateral esquerdo Jefferson cumpriu suspensão, está liberado, deve ser titular. E também o goleiro Gideão, que passou três partidas fora da equipe, se recuperando, e agora deve voltar a vestir a camisa 1 do time do Náutico. A diretoria Alvi Rubra promete até a próxima sexta-feira anunciar o nome de um grande meia, um grande jogador renomado no futebol brasileiro, que já disputou competições internacionais para reforçar a equipe Alvi Rubra e se tornar a grande contratação do Náutico na temporada. Os jogadores Alvi Rubros almoçam aqui no CT e depois seguem viagem até Caruaru, onde a delegação vai ficar hospedada para a partida de amanhã à noite contra o Belo Jardim. Rodrigo Raposo para o Globo Esporte.